Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos ao Palácio Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente mais informações da agenda do presidente Michel Temer. É com você, Cleide. Bom dia, Carol, e bom dia a todos. Neste momento, o presidente Michel Temer está no seu gabinete recebendo o ministro das Relações Internacionais dos Estados Unidos do México, Luiz Vidigari. Ao deixar aqui o Palácio Planalto, o chanceler mexicano tem um encontro aqui no Itamaraty, no Ministério das Relações Internacionais, com o ministro Aloysio Nunes. E nesse encontro, na pauta do encontro, estão as negociações comerciais entre os dois países. Assim, com o objetivo de aprofundar, já de imediato, o acordo de complementação econômica. Este acordo é que rege quase todas as negociações entre Brasil e México. E também está na pauta da reunião o processo de aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, integrada pelo México, Chile, Colômbia e Peru. E também as possibilidades de incorporação dos objetivos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030. No final deste encontro, lá no Itamaraty, os dois, Luiz Nunes e Luiz Vidigari, vão dar uma entrevista coletiva. E às 13 horas, o chanceler mexicano será homenageado com o almoço oferecido pelo ministro das Relações Internacionais do Brasil. É isso. Obrigada pelas informações, Cleide. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, se reuniu nesta quinta-feira com o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga. Durante o encontro, os dois países assinaram um acordo que concede facilidades às pessoas que vivem em áreas de fronteira. Temas como segurança, Mercosul e relação econômica foram debatidos nesta quinta-feira pelos chanceleres do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e do Paraguai, Eladio Loizaga. Os dois países querem fortalecer ainda mais o intercâmbio bilateral, que alcançou no ano passado 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Os dois ministros também assinaram um acordo, o de localidades fronteiriças vinculadas, que concede facilidades aos moradores da área de fronteira. Brasil e Paraguai compartilham cerca de 1.300 quilômetros de fronteira, a quarta maior extensão dentre os limites brasileiros. É um acordo que visa, sobretudo, a facilitar a vida dos nossos cidadãos que vivem, trabalham, moram, produzem, numa fronteira que é muito viva e que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, os contatos entre os dois povos. Levar conectividade à rede de ensino. Esse é o objetivo da política Inovação e Educação Conectada, lançada no Palácio do Planalto. O projeto tem o objetivo de ampliar o acesso à internet em alta velocidade a todas as escolas públicas urbanas e rurais do país até o ano de 2024. Aluno do ensino médio em uma escola de Careiro da Várzea, no Amazonas, Paulo Henrique teve contato com tecnologias como computador e internet quando estava iniciando a jornada nos estudos. E lembra bem do impacto desse novo mundo. O maior impacto na minha vida, em relação aos meus estudos, foi quando iniciei o sexto ano do ensino fundamental, mediado por tecnologia, um programa da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Pelo centro de mídias, as aulas dos professores de cada disciplina são transmitidas ao vivo, de um estúdio de televisão para mais de 3 mil comunidades rurais, dentre elas, a minha. Agora, milhares de alunos como Paulo Henrique vão ter internet de alta velocidade nas escolas públicas brasileiras. É o que promete a política de inovação Educação Conectada, lançada pelo governo federal. Serão mais de 22 mil escolas no campo e na cidade conectadas até o final de 2018, atendendo 40% dos alunos do país. A meta é que até o final de 2024, todas as escolas públicas tenham internet de alta velocidade. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade da educação. O uso de tecnologia, educação à distância, é algo inevitável para o mundo atual. E isso é possível ser agregado à educação e é possível desde que se tenha internet em alta velocidade disponível para a educação de todo o país. Também dentro da política de inovação Educação Conectada, está previsto um plano de formação continuada para professores com cursos específicos, que vão mostrar como a tecnologia pode ser útil em sala de aula. O Ministério da Educação lançou também uma plataforma integrada que vai trazer recursos educacionais digitais, como videoaulas, para complementar a educação em sala de aula. O Ministério da Educação vai investir 271 milhões de reais para conectar a educação. A maior parte desse valor vai ser usado em melhorias na infraestrutura e conexão das escolas, com uma ampliação da rede de banda larga, a instalação de serviços de conectividade e de Wi-Fi. Nos locais de mais difícil acesso, onde a banda larga não chega por terra, as escolas vão contar com o satélite brasileiro lançado em maio deste ano. Não há algo mais importante hoje no planeta para trazer igualdade social do que o acesso à internet rápida. Pudermos, a partir de agora, chegar a 40 mil localidades do Brasil que não contam com conectividade. Começamos já um roteiro por todo o país, convocando e convidando prefeitos para discutir esses pontos em cada município. E vamos, num breve espaço de tempo, o seu governo levar conectividade a todos os municípios, em convênios que terão custo zero para as prefeituras, mas um ganho enorme para a população. O presidente Michel Temer lembrou dos avanços obtidos em um ano e meio de governo na área da educação, como a reforma do ensino médio, e falou dos impactos positivos de um ensino conectado. O que temos feito ao longo do tempo, com as reformas todas que estamos fazendo, modernizando o país, é exatamente trazendo o Brasil para o século XXI. E hoje, especialmente, porque hoje verifica-se aqui um dos fenômenos mais expressivos da modernidade, que é a tecnologia avançada. Ficam com o celular ou com o iPad, conectando-se com todas as informações. Pois agora, com esta educação conectada, vamos trazer de vez o mundo digital para nossas escolas, como revelou ou revelaram o Mendonça e o CACAP. Portanto, não se trata apenas de entregar equipamentos e de promover acesso à educação, mas trata-se, mais que tudo, de preparar os nossos jovens para interagir com uma realidade que se renova a cada dia. O Brasil aumentou o diagnóstico e o tratamento do HIV. Desde 2012, o número de pessoas que descobriram ter o vírus aumentou 18% e o tratamento 15%. Também foi observada uma redução na circulação do vírus no sangue, indicando sucesso dos medicamentos ofertados no Sistema Único de Saúde. Os dados são do relatório de monitoramento clínico do HIV, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. De acordo com o documento, em 2016, 830 mil pessoas viviam com HIV, sendo 84% delas diagnosticadas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.